Bate! Me passa amor! Vamos parar com esse joguinho aí. Quem quer beber? Você quer? Não, obrigado. Obrigado pai, a gente passa. Estou falando com as visitas. Você sabe há quanto tempo não se bebe nessa casa? Há mais de 20 anos. Tudo isso sem beber. Mas agora está liberado. Vai? Não. Pai, está bebendo desde cedo, né? Cala a boca garoto. Eu não estou falando com você. Estou falando com a sua amiguinha aqui. Está muito tensa. Precisa relaxar. Quer? Não insiste pai. Desculpa pai. Desculpa o que Vitor? A culpa não foi sua? Não se mete. Eu tenho medo de você. Quem devia estar catando? Espera aí. E você burra. Vê ele limpar sujeira que ele faz. Aí campeão, tira essa bunda da cadeira. Vem ajudar sua irmã cara. Vai! Vamos fazer outra coisa gente. Ainda está cedo. Dá para começar outro jogo. Olha aí Vitor. Olha a mulher que você deixou escapar. Vocês sabiam que os dois eram namorados quando criança? Viviam correndo por aí, para cima e para baixo. Até dormiam juntos. Depois ele aparece aqui com... Com isso. Olha bem a cara dela Vitor. Acorda rapaz. Até sua irmã arrumou uma mulher decente. Vê se arruma uma mulher que preste. Ele tentou, né? Ele tentou, né? Só que você tirou a dele, a Raquel. Não foi assim? Velho imbecil. Está vendo, Lúcia? Família é isso. Pensa bem antes de botar um filho nessa bosta de mundo. Eu não devia ter casado. Eu não devia ter tido filho. Eu não devia ter tido filho. Eu não queria ter tido filho. Mas eu não vou entrar nessa de novo, não. Ter filho de novo. Vem se me pagar. Vem se me pagar. ...